Olá pessoal, agora um novo vídeo para vocês. Olá pessoal, hoje um unboxing de um produto muito diferenciado, é o Trackman Merble. Esse produto, ele substitui o mouse, é uma espécie de mouse parado. Ele tem essa bola aqui, que é onde você gira, e ela é o ponteiro do mouse. Então, eu sempre tive vontade de ter esse aqui, acho um produto bem legal, e pretendo até usar ele quando eu estiver vendo um filme, uma coisa assim, colocar ele no braço da minha cadeira, e usar ele ali, porque ele é um equipamento que dá para usar parado. Certo? E, mais uma vez, Logitech, como todo mundo já está cansado de saber, sou fã de carteirinha da marca. Ela é até a número um no mundo, líder número um em trackballs, que é esse tipo de produto aqui. Você até procura sobre isso na internet, você praticamente só vai ver Logitech. Não sei se ela foi quem inventou esse tipo de produto, mas assim, usei uma vez de um grande amigo meu, o Divo. Então, assim, eu achei bem legal, achei um equipamento muito interessante. Ele morava no Japão, e ele trouxe de lá, o Divo, que acho que era até igual esse aqui. E assim, eu achei a experiência bem interessante de usar. Deve ter um grande abraço para ele, para a esposa dele, para o filho lindo dele, uma gracinha. Nossa, eu vejo as fotos assim, eu fico muito empolgado de ver as fotos dele, com a família dele. É um pai excelente. Então, assim, vamos lá. Esse equipamento, eu ainda farei um segundo vídeo, contando sobre a minha experiência com o Trackman. Então, assim, ainda não sei informar exatamente como é a utilização, como é o uso em si dele, não. Bem, é, como outros produtos também, não vem mais CD, como eu sempre recomendo, entre no site e baixe a versão mais nova do software, do seu teclado, do seu mouse, do seu webcam, de todos os seus periféricos. É sempre interessante fazer isso. Até quando eu formato o computador para os meus clientes, eu sempre pego as versões mais novas dos drives. Eu não uso CD de instalação, né? Eu não trabalho para fazer serviço igual a outras pessoas. O meu trabalho é diferenciado. É o mercado que eu quero estar. Eu não quero concorrer no mercado. Eu quero ser a novidade do mercado, ser o que há de melhor, o que há de mais bem feito. É assim que eu trabalho. Então, está aqui, pessoal, a proteção e aqui o Trackball. Ele, o cabo é longo, aparentemente deve ter uns dois metros de cabo. Vem com o adaptador para você converter de USB para PS2, certo? Que é a conexão dele USB e tem adaptação para PS2. Existe esse tipo de produto sem fio também. Aqui do lado, ele tem três apoios, que você vai usar ele fixo. E aqui, ele tem dois botões aqui e mais dois aqui. Criei que esses dois aqui seria a barra de rolagem. Subir e descer, botar um clique esquerdo e clique direito. A bolinha, ela solta também, certo? Aqui, ó. Tem que acabar a mente, ela tem... Tem três apoios esferográficos, né? Essas bolinhas bem pequenininhas aqui. E ali dentro tem um leitor ótico, que é onde ele vai ler o movimento que você está fazendo na bolinha, certo? Eu não sei se ele tem um furo aqui no meio, eu não sei se você mexer ele, ele faz isso também. Então, esse detalhe, né, vai ficar para o segundo vídeo com o review mesmo, que é o unboxing, certo? Então, assim, ó, é bem... É tanto para canhoto ou destra, para você ver. A posição é bem confortável de se usar, tanto para quem é canhoto, como no meu caso eu sou, mas eu uso como destra, e para destra. Ó, muito, muito confortável. Né, se eu usaria os quatro dedos. Assim, bem, bem diferente, bem prático mesmo de se usar. A não ser, eu vou até testar jogos com ele, vamos ver se dá para dar tira com isso aqui, ok? Tá aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem gosta dos meus vídeos, né, quiser fazer uma consultoria, eu respondo a dúvidas e dou suporte a escolher produtos. Eu faço tudo isso via consultoria. Né, quem quiser contratar meu serviço, tenha certeza que eu faço com muito carinho. Ok? Um grande abraço, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Se gostaram, clique em gostei. Se não gostaram, clique em não gostei. Se tiver, né, comentar, deixe seu comentário aí embaixo. Eu leio todos os comentários. Ok? Responda a maioria deles também. Quando me é feita alguma pergunta que eu possa responder sem ser uma coisa mais simples, eu respondo. Tem coisas que só via consultoria mesmo, que eu tenho que fazer algumas análises. Espero que tenham gostado. Mesmo eu faço de coração para vocês. Um grande abraço. Um ótimo ano novo. E até o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido o vídeo. Clique em gostei, cobre o tilha e acima o nosso canal. Tchau. 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 Tchau.